Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! A gente acabou de receber a tão aguardada atualização da versão 21.20 E calma, eu sei que você viu na thumb aí, nova tambora e deve ter se desesperado Isso é uma SMG, pode ficar tranquilo Então já deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar para os vazamentos Bom, essa atualização do PC teve cerca de 2.43 GB A gente recebeu algumas mudanças no mapa também já relacionadas ao evento de verão Primeiro de tudo, essa nova arma que a gente recebeu Ela é o que nos arquivos do jogo se chamava SMG de carga Eu não sei se esse vai ser o nome dela oficial dentro do jogo Mas era o nome que a gente conhecia e o que ela foi colocada aí nos arquivos do jogo A princípio, ela é uma SMG normal Outro detalhe também, falando em SMGs A SMG de combate foi nerfada segundo o Licker Hypex Agora o multiplicador de dano de headshot foi nerfado de 2 vezes para 1.75 vezes Ou seja, ela está um pouquinho pior Sobre as armas, essas são as mudanças que a gente tem conhecimento A respeito de mudanças no mapa, o templo do Indiana Jones definitivamente mudou Antes, ou pelo menos até essa atualização, ele era esse templo aqui Padrão como a gente conhece, pequeno E agora ele está realmente bem maior Uma nova área está ali, provavelmente relacionada à chegada do Indiana Jones no passe de batalha Ele também já recebeu aí nos arquivos do jogo estilos extras A gente vai poder selecionar mais estilos para o Indiana Jones Outra mudança no mapa que já pode ser observada a partir desse vazamento aí São mudanças nas áreas de água do jogo Como por exemplo, essas plataformas aqui flutuantes na praia Possivelmente também relacionado ao evento de verão Não sei se é uma plataforma flutuante ou algo relacionado ao que a gente vai estar recebendo aí em breve Falando em mais estilos também, a Jules, provavelmente do estilo de verão Recebeu estilos para as suas pernas Sim, um estilo com tatuagem e um estilo sem Possivelmente quem já tem essa skin deve estar recebendo essas opções de estilo Quando os servidores ficarem online novamente A gente também recebeu uma série de skins aí Tanto defaults quanto outras skins como por exemplo a luxo que foi de passe de batalha Com novos estilos Possivelmente se tratam sim de novas skins e não estilos extras Então provavelmente a gente vai ter que comprar se quiser algum desses estilos aí As skins masculinas parecem até um pouco mais esportivas naquele estilo macacão de corrida E a gente tem as skins femininas também Basicamente a maioria skins default com outros estilos Nos arquivos do jogo também a gente recebeu vários novos ícones e estilos Tanto destalhido quanto, olhem isso Mochilas relacionadas a temáticas do capítulo 1 Cubo Kevin, Toy Snell, a temporada X que a gente recebeu Lançamento do Foguete, a temporal Enfim, provavelmente também as mochilas que no caso tem relação com essas skins default Mas também, novamente, Epic Games trazendo referências do capítulo 1 dentro do capítulo 3 O que é bastante curioso A respeito de um vazamento também Eu já coloquei pra vocês aqui áudios relacionados ao cientista e a inteligência artificial deles A gente sabe que o Darth Vader chegou pra essa realidade do capítulo 3 Porque parece que um tesouro muito importante da realidade deles veio parar dentro do Battle Royale E o tesouro se trata disso daqui Um Holocron Sith ou algo do gênero Não assisti Star Wars, não sei exatamente Mas essa daqui é a aparência da relíquia que o Darth Vader tá buscando E pelo que a gente sabe também, a partir de vazamentos Essa relíquia vai passar pelas mãos dos próprios personagens da ilha Como por exemplo, a gente de oniscientista visitante E sim, eles vão acabar perdendo essa relíquia no meio do mar da ilha Mas basicamente então, esse é o motivo do Darth Vader ter chegado até onde a gente tá Além disso também, mais uma relíquia pode ser encontrada Que é esse daqui Não sei o nome, nem do que se trata exatamente Mas tem relação com o próprio Darth Vader Considerando que a gente tá recebendo mais coisas do Darth Vader É uma possibilidade também que a gente receba muito em breve Mais skins do Star Wars Como por exemplo, o que já foi vazado E provavelmente um vazamento confirmado A skin do Luke Skywalker A gente tem o lado mau da força, agora falta o lado bom E falando em lado bom da força Skin grátis Sim, como eu comentei, essa parece ser a temporada das recompensas grátis pra Epic Games A gente vai tá recebendo, além do evento de verão, algumas possíveis recompensas A gente também recebeu aqui nos arquivos do jogo Um terceiro indica um amigo É um programa da Epic Games que faz com que a gente traga jogadores que largaram mão do Fortnite novamente pra jogar E além disso também, a pessoa e quem trouxe ela novamente pro jogo Recebem recompensas dentro do jogo Da última vez foi essa skin aqui da taxista Linda skin e completamente grátis Dessa vez o mesmo vai acontecer Só que adivinhem só Com essa skin aqui que vocês estão vendo Sim, é ela, um set completo E a gente também tem aí mais recompensas como spray Relacionado à mochila do Xander Em inglês, pelo menos, não sei o nome dele em português Essa então vai ser mais uma recompensa grátis Que a Epic Games vai tá dando pra todos os jogadores que participarem Do Indique Um Amigo dessa temporada Assim que eu tiver mais detalhes sobre quando esse programa vai ser lançado e tudo mais Eu vou anunciar pra vocês aqui no canal Mas basicamente é você trazer um amigo que não joga um determinado período de tempo E começar a jogar partidas com ele Você vai ganhar pontos, ele também E os dois conseguem essas recompensas aí dentro do jogo Relacionado à temática de verão também A gente recebeu três novos NPCs nos arquivos do jogo Que são esses daqui Essas então são as novas skins No caso, NPCs de verão Que já vão tá dentro do mapa do Battle Royale Bom, e agora momento spoiler Eu vou deixar pra vocês em primeira mão Os áudios vazados em português Tanto da inteligência artificial do cientista Quanto do cientista Lembrando, cuidado sim Vai ter muito spoiler pela frente Porque eles citam até mesmo acontecimentos futuros do jogo, tá bom? E escute por sua conta e risco Se você gostou desse vídeo já sabe Deixa o seu like, se inscreve no canal E clica no sininho pra ativar todas as notificações Muito obrigado por ter assistido Eu espero que vocês tenham gostado E não esquece também de usar o código Insider Oficial Na loja de itens do jogo Aquele horroroso do homem montanha-russa roubou o cientista Embora meus vetores de processamento clamem por vingança Recebemos a tarefa de encontrar objetos úteis Para fazer uma troca com ele Isso não pode O cientista é extremamente alérgico Ninguém trai o cientista Não enquanto eu tiver minhas lâminas laser Ai, pelos meus circuitos, cadê elas? O cientista está zongado comigo O homem montanha-russa entrou a gente Então eu ativei um ataque de bots pra me vingar Mas pelo visto isso está fora do meu protocolo Vou desligar minha ventilação Eu não mereço a brisa na minha CPU Ai não, quente demais, quente demais Eu tenho um plano pra encontrar a relíquia Mas preciso da sua ajuda Pega um rastreador com as suas... Coisas, pegadoras, mãos, sei lá Se criar uma relíquia falsa e equipar com um rastreador Posso descobrir onde ele escondeu a verdadeira Ai, no mundo ideal, eu devoraria a alma dele Mas o cientista confiscou meus dentes Até eu provar que eu sei usar eles com responsabilidade Ele não vai resistir a um artefato tão precioso E essa vai ser a ruína dele Eu vou prender o homem montanha-russa na minha teia cibernética Ele vai se ver comigo E ai o cientista vai me amar de novo Só que ainda mais Show Conseguimos localizar a relíquia Temos que pegar de volta E aí é capaz até da gente receber um elogio do cientista Ai, que sonho Uma onda de energia do ponto zero de magnitude 6 Senhor doutor cientista Nada que você não possa resolver com essa maravilha da ciência que é seu cérebro Sem querer ser dramática Mas se a gente não conseguir os três fragmentos Pode esquecer minha garantia E você não vai querer me ver sem ela Eu fico bem instável De acordo com o oitavo livro do cientista O fragmento Nomecom Antes de juntar os fragmentos Eles devem ser sintonizados com certos biomas Viagem em grupo Eu escolho a música Minha preferida é o som de internet discada Um fragmento já foi Faltam mais dois Com o meu processador quântico extra moderno E as suas pernas Vamos recuperar a relíquia rapidinho Tá Sintoniza esse fragmento com o bioma correto Enquanto eu faço minha leitura favorita O histórico de pesquisa do cientista O que é o ponto zero Como consertar o ponto zero Terapia robótica de emergência Ah, conseguiu? O cientista vai ficar tão orgulhoso de mim Se a gente encontrar o último fragmento O cientista vai me dar um novo SSD Um SSD novinho Ali, um fragmento Ah, moleque, esse SSD já é meu Você sintonizou os três fragmentos Agora é hora da matança Quer dizer, montagem É que as palavras estão bem próximas no meu banco de dados Chuto já relíquia estava Se você disser no último lugar que procurou Vou ser forçada de eletrocutar É, comigo é assim Estava no mar Mas por conta das correntes sazonais Veio parar na praia Então, vá lá pegar Ela sumiu? Ah, claro Óbvio Bem, não tem como todos os medidores aqui estarem errados Então, alguém pegou Parece numa pista Que tal pegar isso aí? Estou ficando mais confuso do que antes Beleza, já viu bastante Vou fazer uma visitinha àquele maluco Acho que ele entende dessas coisas Amy, cadê você? O que foi isso? Eu, é... Obrigado O quê? Não, peraí Não era pra você estar recarregando? Valeu por ajudar a Amy a proteger a relíquia Ela é ótima, né? Digo, extremamente intensa E não para de me chamar de papo Mas... Ela ainda tá em fase beta Então... Achei outra relíquia Essa quebrou em três pedaços Eles estão no templo Vou mandar você e a Amy pra averiguar Aproveita e vai com ela tomar um sorvete Ou coisa assim A Amy disse que você encontrou os três fragmentos Pelo visto alguém leu a enciclopédia fragmentada Não sei se foi ela, mas alguém leu Vá até a câmara principal do templo Lá deve ter um lugar pra combinar os fragmentos De novo Mais uma onda de choque de energia no ponto zero Magnitude de 7.2 O ponto zero deve estar trazendo essas relíquias Porque quer que fiquemos com elas, né? É... Você não ouviu isso de mim Mas como já somos quase amigos Agora é hora de se preocupar